Olha, hoje foi lançada a operação Boas Festas em Segurança. A ação vai até o dia 2 de janeiro de 2025. O objetivo é reforçar a segurança, especialmente nos centros comerciais. Tony Black tem mais detalhes daqui a pouco. Tony Black já em algum bairro pra fazer uma audiência premiada, hein? Ô Tony Black, daqui a pouquinho, bota a matéria no ar, por favor, vai! A Polícia Militar do Estado do Piauí lança mais uma operação na capital do Estado do Piauí. Boas Festas em Segurança. Eu estou aqui ao lado do comandante do DGO, Coronel Jacques Galvão, que vai detalhar para a sociedade do que se trata realmente esta operação, comandante. Nós temos percebido que as festas, as compras, têm começado bem antes. E para isso nós estamos nos antecipando, já fazendo a partir desse finalzinho de novembro aqui, intensificando o policiamento, nas regiões onde nós percebemos a maior concentração de pessoas que vêm buscar fazer suas compras. Não só no centro de Teresina, mas em vários centros comerciais, como sempre citamos, a região da Zona Leste, a região do Odisseu, a região do Parque Piauí, Promorá. Então nós temos intensificado. Claro que no centro da cidade há um maior fluxo de pessoas e nós temos que lançar hoje aqui e agora a nossa operação Boas Festas com Segurança, que visa trazer mais presença física de polícia militar, policiamento a pé, policiamento de bike, policiamento de moto, cavalo, toda a nossa estrutura com a aeronave, fazendo aqui um reforço geral para que a população possa sentir tranquilidade e segurança na hora de realizar suas compras. Comandante, qual a principal diferença desse policiamento para um policiamento do dia a dia? Nós temos aqui uma intensificação. Nós temos o nosso policiamento rotineiro, que distribuímos nas cinco regiões de Teresina, mas nesse momento nós temos que entender, e isso é nos trazido através da inteligência, que nesse momento infelizmente pessoas tentam se infiltrar aqui para fazer pequenos furtos, fazer aquilo que chamamos de lanceiros. Então a gente tem aqui que aumentar a nossa presença, seja nas ruas, seja nas paradas de ônibus, seja nas praças, seja próximo aos comércios. E é para isso que nós estaremos aqui e contamos com a participação da população para nos trazer informações, teremos bases comunitárias em várias praças de Teresina para estar recebendo as informações, as denúncias. Queremos fazer esse policiamento integrado com a população. Teremos o início hoje e o final? Dia 2 de janeiro nós faremos a avaliação do movimento. Acreditamos que até esse momento será bastante intensificado o movimento de pessoas. E no dia 2 de janeiro nós fazemos uma nova avaliação. Tá certo, então está aí o comandante DGO, o coronel Jacques Calvão, falando de mais uma missão da Polícia Militar do Estado do Piauí, onde você, eu, nós vamos nos sentir muito mais seguros fazendo as nossas compras de final de ano. Na lente e na tela da TV Atena 10.